Pega um travesseiro, pega um travesseiro, pega um travesseiro, João Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui Mano, não sei porquê, tem um cabelinho meu aqui que tá me incomodando muito Olha esse cabelinho aqui, ó Não, é sério, vou ter que trocar de boné, porque eu tô achando muito feio que esse boné Meu Deus do céu É, pior que eu tô feio, né, mas esse meu cabelo aqui Pronto, já coloquei, eu não acredito Não acredito! Coloquei outro boné e o cabelinho continua aqui Gente, tem uma galera aqui na mansão Debbie e a Maria e o Vitinho, eles estão ali na cama elástica E teve um vídeo que a Camila flagrou a Maria e o Vitinho lá no portão E ela falou que os dois estavam de mão dadas, mas eu não sei se é verdade Que eu não vi os dois de mão dadas, mas a Camila fala que viu e tudo mais Eles falaram que não e ficou por isso mesmo Eu sei que no final das contas eu joguei água neles, fiz mó zoeira com eles e tá os dois ali na cama elástica, vou mostrar pra vocês Gente, o Vitinho tá aqui no portão, ó, porque eu acho que ele tá pegando alguma coisa Mas a cama elástica tá aqui e a Maria tá na cama elástica, ó, o Vitinho aqui, ó Rapaziada, mano, preciso falar com vocês urgentemente Cadê a Maria? Vocês sabem que é dela? Com o Vitinho Com o Vitinho? Tá os dois na cama elástica Tá lá na cama elástica O Vitinho tá lá também O que eu tô pensando em fazer? A gente lá dá uma flagrada neles e dá uma zoada também Jogar água, jogar farinha aqui de cima Aí já tá muito sem graça, principalmente se eles tiverem a dever Não, mas eu acho que eles não tão devendo, né? Senão a luta vai mudar Senão vai a luta do Youtubers contra o Tiktok, o Vitinho vai pro Tiktok Mas o que vocês acham? Aquele negócio pra ficar sem graça, sabe? Ah, deixa eu dor sem graça, você também acha? Ah, fica com medo de xipa Mas eu xipo, mas vocês vão ficar zoando Mas o xipo é não Xipo quem, irmão? O xipoichinho, o cavalo Você xipa quem? Olha o que história é essa, aquele xipo Toine em boca, que xipo que? Nada a ver Você acha que eu tenho ciúmes da Maria? Eu não tento Você não xipa ninguém não, viu, Turi? Você Nossa, tô borra na cara Tô borra na cara, de verdade Tá bom, mas Aquele que deixa bem vermelho com vergonha de Chega lá assim Ó, dá Mas a Maria vai dar o fecho, gente Porque a Maria não tem essa não É verdade? Se ela não passa a pessoa, ela não passa a pessoa Então, mas eu não sei se vocês lembram do outro vídeo Que eles estavam lá no portão Que foi a Camila que flagrou eles A Camila falou que eles estavam de mão dada O Vitinho e a Maria? É Você não lembra disso? Não Já faz uns dois meses, talvez Eu lembro que eu joguei água neles Porém eu tô brava, não quero mais gravar nada Acabei de lembrar do outro vídeo Não quero Respira, João Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem, tudo dá certo Tomara, Deus, né? Que vai tudo certo, amém? Obrigado Tá bom, então a gente tem várias opções A gente tem como zoar com água Zoar deixando eles sem graça Eu não sei Eu acho que tem que começar xipando Vamos primeiro olhar lá Porque vai ver a gente tá aqui fazendo o maior plano E eles nem tão mais na cama elástica A gente tá aqui fazendo o maior plano A gente olha Tá, mas eu tenho que fazer o plano também Porque vocês estão lá Tá, mas a gente olha pela câmera De boa, entendeu? Quando eu olhei o Vitinho Não tava pegando alguma Ah, mano Eita Eita Ah, mano, não quero mais gravar Não quero mais gravar Só tá o Vitinho aqui? Não, tá o Vitinho é Maria Só que ela tá tão em cima dele Quem tá em cima dele? O que, rapaz? Se liga Parece uma pessoa só Será que ela tá no colo? É, sim Tá, ele só vai É, os dois Ó, mexeu o cabelinho Eita, velho Calma aí, vem por aqui Vem por aqui Dá pra gente olhar por aqui Por cima do quarto Deve ser daqueles que ficam sem assunto Gente, lembrando A gente gosta É da zoeira Entendeu? Essa é a realidade Pega o travesseiro Pega o travesseiro Pega o travesseiro Não, não, não Vem, vai machucar Pega o travesseiro Pega o travesseiro Pega esse grandão Pega esse grandão Pega o grandão Será que a coberta não pega? Porque a coberta vai cobrir Mas aí se a coberta cair no chão Vai zoar minha coberta Não fica triste É, 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 é É, 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 é Vai de boa, vai de boa Mano, acerta eles, João Ah, mas posso falar uma coisa? Eles, eu duvido que eles não zoariam a gente também Zoariam muito Todo mundo Principalmente o Vitinho Não, a Maria O Vitinho zoa Mas a Maria é ruim A Maria gosta da zoeira Eu acho que ia dar uma dupla boa pra zoar Meu, e se eles querem se vingar da gente depois? Tô da culpa sua Não, não Ó, é pra se vingar da Laíra, do Turo e do João Não é de mim Vai, vai, vai Calma aí, joga, joga Calma aí, o que eles tão fazendo primeiro? Eles tão no Tik Tok ali, moscando Joga, joga, joga aberto Abri a minha, joga O que é que eu falei? O que é que eu falei? Joga, joga, joga Nossa, matou Matou a Maria, moleque Ó, o que vocês tão fazendo aí? É... É aqui! O que é que eu tenho a estratégia, né? Que estratégia que eu tenho a coberta de travesseiro, né? O que é que eu tenho a coberta de travesseiro? O que é que eu tenho a coberta de travesseiro? Tem câmera aí? Ai, meu Deus do céu Gente, lembrando, a gente gosta da zoeira, entendeu? Estamos aqui na mansão Debe, pra quê? Pra zoar os outros Como me zoam, a gente tá aqui tudo Quantas vezes você já foi zoado aqui, Turi? Pelo menos Umas quinze, pelo menos Umas quinze por semana Por semana Vamos entrar todo mundo na câmera elástica Entra aí Oi, gente, vim ficar aqui com vocês Que maravilha Todo mundo tem que pular em cima do Viti Coitado Tá tudo molhado Tá molhado? Tá tudo molhado, mano, a câmera elástica Que isso, Turi? Vocês acham que a gente tá de besteira, viu? Na verdade, a gente tava falando mal do cabelo e do estilo das pessoas Ai, que susto, na hora que ela falou, na verdade, foi Meu Deus, é agora... Não, na verdade, a gente tava falando... Não, pior que eu tô falando mal Eu achei que era falando mal da gente ainda Eu falei... Ela falou na verdade, já falei, deixe em off, Maria Que brincadeira Que brincadeira Vai A voadora do caramba Vai Vai quebrar o braço, sai doido Deu certo E logo mandou os mortais aqui, que a gente tá ligado Pô, Maria, você tomou uma travesseirada na cara, não tomou? Deixa eu deixar aqui pra vocês comentarem o que vocês acham da gente passar uma noite em um parque de cama elástica Já toma na cara Caraca, você viu que ele descontou, né? Descontou em mim, eu não tô aqui em você Nossa... Vai mexer com a Mariazinha, ó Ah... Imagina dormir no parque, mano? Não, é sério A gente pode fazer isso, hein? Comenta aí se vocês quiserem que a gente vai em algum parque de cama elástica e passe a noite mesmo Aquela espuma é delícia Então... Aquela espuma é delícia, né? Muito boa E outra coisa, a gente leva cobertor, travesseira e vai todo mundo Só que tem que ser que um dia que o parque não abre Porque, mano, eu não vou acordar 8 horas da manhã pra buscar abrir um parque Nossa, é verdade A gente dorme bem isolada e na hora que a galera começa a pular a gente fala É hora de acordar Então é isso, rapaziada Comenta aí se vocês quiserem isso Deixa o like, se inscreve no canal E é nóis, tamo junto todo mundo Antes travesceradas do que água, né, meus amores? Não, muito... Eu nem joguei água Da última vez eu joguei... Ai, velho Agressão Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Sai João, sai João Vamos se livrar pelo menos